Bate forte o tambor 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 Pega essa dança de minha boca Sai um pouco de dó, agora vem para brincar Bate, bingo, bingo Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Você certa dança de minha boca Sai um pouco de dó, agora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor É aquela nossa dança de meu corpo Sai um pouco de dó, agora vem para brincar Aça. E aí, tudo. Ai, cheira não sei essa. E um, dois, três, quatro, schimba, schimba. Inapoi, rotete. Inapoi, rotete. Inapoi, rotete. A toda essa gente que está presente por um chovê, mamacita, o que é o miente. E aí, 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 aí. E aí, dois, três, quatro, schimba, schimba. E aí, dois, três, quatro, schimba. E aí, dois, três, quatro, schimba, 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 schimba. E aí, dois, três, quatro, schimba. Cheio! E aí, dois, três, quatro, schimba. E aí, dois, três, quatro, schimba. Mãe, Mãe!